Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Cara, eu quero falar com vocês sobre uma coisa que, bicho, é aquele negócio, a gente fala, 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 e o povo não ouve. Isso aqui na tela é azul, tá vendo? Tá azul, tá em leilão lá, tal, e tá caindo nesse exato momento discretíssimos 25%, tá? É isso que tá caindo. Ah, novidade aqui? Ah, ninguém sabia disso, tal. Conversa afiada, conversa afiada que ninguém sabia. Isso aqui era óbvio. Nós fizemos um vídeo, um tempo atrás, quando estávamos aqui. Amarelo não dá pra ver, preto, aqui. Tá? E falamos, porra, quando o ativo, aqui já era um pouco ousado, mas quando o ativo chegar mais ou menos nessa região aqui e der um sinal de venda, é pro cara vender. Aí você fala assim, ah, não acredito em você, Campos, eu não acredito em você. Ah, não acredita não? Beleza, não tem importância não. Eu vou botar o vídeo aqui pra você ver, tá? Então eu vou botar o vídeo aqui pra você ver, tá? O que eu falei no dia 15 de agosto. Tem só 14 dias. Esse é o vídeo. Azul é uma surpresa, subiu. Essas aqui não. Azul é, tá? Azul é uma surpresa subir, mas é uma surpresa boa pra quem gosta de vender. Se você gosta de vender, ativo, se você gosta de aprender pra vender, tá aqui um livro inteiro explicando isso. O ativo tem tendência primária, tendência secundária e tendência terciária de baixa. O que vocês querem fazer num papel como esse? Aí o cara vai e fala assim, eu quero comprar, Campos, eu quero comprar porque ele tá subindo, foi a terceira maior alta do dia. Não, não é o que você quer fazer, caboclo. O que você quer fazer é vender esse troço. Cada vez que o troço sobe, você quer procurar um sinal de venda. Subiu, você quer vender. Perdeu aqui, você quer vender. Perdeu aqui, você quer vender. O papel subiu, você quer vender. O papel subiu, você quer vender. Aqui, vender de novo aqui. Subiu, você quer vender. Você sempre quer vender um papel que tá em tendência primária, secundária e terciária de baixa. Então, aqui o cenário é o mesmo. Tá subindo, tá ótimo. O primeiro sinal que der de venda, o cara quer vender. Já tem uma oportunidade? Tem na média. A média de 20 é sempre importante. Aqui não é uma congestão. Observe que nós não temos elementos para uma congestão. A média de 20 é uma possibilidade de venda. Mas é mais ousável. Dado que aqui em cima tem uma resistência, eu ficaria mais atento. Observa que isso aqui é o candle 157. Daqui a pouco aqui vai aparecer para vocês. Vamos lá. Pensem. Então, eu ficaria mais atento para uma possibilidade de venda no ativo nessa região. Qualquer sinal de venda que apareça nessa região aqui, eu pensaria em tomar se eu operasse azul. Não é o meu caso. Eu não gosto desse tipo de ativo, mas para quem está procurando algum lugar para operar vendido, está aí. É uma oportunidade. Pronto. Então, aqui ó. Candor 157. Era esse. E falamos. A primeira oportunidade que der de venda, o cara quer vender, vender, vender. Toda vez o papel subir, o cara quer vender. Dê um sinal de venda aqui. Arriscado? Um pouco mais. Dê um novo sinal de venda. Quando faz esse sinal de venda aqui, típico de venda. Então, tem o sinal de venda aqui. E o cara que vendeu, meu irmão, está ganhando. Está ganhando tudo isso aqui. Ai, Campos. Você opera azul? Não, eu não opera azul. Então, você não ganhou isso. Não, porque eu não opera azul. Mas, se você opera azul, se você tem isso aqui no seu radar, se você sabe disso. Cara, a gente ensina isso no Boas Opções todo santo dia. Tu não está ganhando dinheiro porque não quer, meu irmão. Tu não está ganhando dinheiro porque não quer. O Boas Opções é grátis. Tu não está aqui vendo isso aqui ser analisado todo santo dia. Nesse caso aqui foi azul. Mas, cansa de ter coisa parecida com essa para vocês poderem faturar grana. Dinheiro no bolso. Não aprende quem não quer, porque a gente está aqui todo dia para ensinar. Valeu? Então, um grande abraço para vocês. Espero que vocês venham para o canal. Porra, assina aqui o canal. Participa. Vocês vão ver que vai ter din-din no bolso com operações como essa. Não é uma coisa do outro mundo. Cara, eu não estou te ensinando aqui a fazer o trade da década para você ficar bilionário. Não, eu estou te ensinando como ganhar dinheiro no mercado. Tá bom? Não ganha quem não quer. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.